Fiquei alguns anos fora da política, um pouco até magoado com a situação, desgostoso com a política, mas retornei. Qual é a avaliação da administração do prefeito Napoleão Bernardes? Eu acho que o prefeito Napoleão tem uma dificuldade. Mas se o PMDB quiser, o senhor vai ser candidato? Durante a operação do Tapete Negro, o senhor foi investigado pela força-tarefa que teve aqui por uma suposta ajuda, um pedido de dinheiro para um candidato. O que houve disso? Curto e grosso. Governo Dilma, que o PMDB é vice. Como é que o senhor avalia, Governo Dilma? Olá, estamos começando o primeiro Informe Blumenau Entrevista, um projeto inovador dentro de uma proposta inovadora, que é o portal de conteúdo Informe Blumenau. Toda segunda-feira estarei frente a frente com a personalidade da política de Blumenau, tratando de temas de interesse de nós, eleitores, sem amarras, sem meias palavras, mas com respeito ao entrevistado, mas com a preocupação de levar a melhor informação a você, que está em casa. Para começar, o bate-papo é com o ex-prefeito de Blumenau, Dalto dos Reis, que governou a cidade entre 83 e 88, enfrentou duas das piores enchentes da nossa história e ainda esteve na linha de frente da criação da Oktoberfest. Na semana passada, anunciou a sua volta ao PMDB, partido que estava quando governava a cidade na década de 80. Prefeito, muito obrigado para a sua presença. O que representa essa sua volta ao PMDB? O senhor volta para ser candidato a prefeito de Blumenau? Alexandre, a volta ao PMDB de Blumenau foi uma questão de fome íntimo. Nós temos muita afinidade com os filiados do PMDB, aliás, fomos eleitos em 1982 para governar Blumenau por seis anos, exatamente pelo PMDB. Houve uma saída, eu inclusive fiquei alguns anos fora da política, um pouco até magoado com a situação, desgostoso com a política, mas retornei e me pareceu que o melhor caminho seria o PMDB. Recebemos um convite do presidente municipal do PMDB, doutor engenheiro Paulo França, do ex-governador Paulo Afonso e do presidente estadual do partido, deputado Valdir Cobalquini. Nós assumimos essa posição, assinamos a ficha de filiação ao longo dessa última semana e hoje estamos dentro do PMDB, mas deixei bem claro em relação ao partido. Quem indica o candidato a prefeito, Alexandre, é o partido. E logicamente que eu vim, eu estou indo para o PMDB para somar. Se o PMDB tiver outro candidato, logicamente que o nosso nome e a exemplo de todos os filiados estão à disposição do partido para qualquer empreitado, nesse sentido, para 2016. Mas, a princípio, nós fomos para somar, fazer um partido um pouquinho maior aqui na cidade de Blumenau. Tivemos a participação na última reunião do dia 21 do ex-prefeito também, Renato Melo Tiana, que me parece estar imbuído da mesma disposição que nós. E vamos fazer com que o PMDB talvez tenha candidato a prefeito. Eu não participo do diretório, sou apenas um mero filiado. Para, inclusive, votar e ser votado, eu teria que me filiar ao partido seis meses antes. Eu fiz questão de não participar desse prazo, até porque estou entrando como filiado, estou entrando como gente nova no partido, com uma vontade louca de ajudar. E essa é a intenção primeira. Não especificamente na condição de candidato. O senhor tem vontade de voltar a ser prefeito de Blumenau? O senhor veja, eu quero também já pegar uma corona, comparando quando o senhor foi prefeito e agora... O senhor já foi administrador da cidade? Alexandre, eu realizei o sonho. Eu acho que realizar um segundo sonho é uma tarefa muito árdua. A Blumenau de hoje não é a Blumenau de antigamente. Nós éramos aqui a capital econômica do Estado há 30 anos atrás. Hoje temos imensas dificuldades. A indústria de Blumenau, como um todo, ela sofreu um grande baque nos últimos anos. E hoje a dificuldade de governar Blumenau é muito grande. O PMDB, que tem o vice-governador do Estado e o vice-presidente da República, talvez fosse um dos partidos que fosse viável à administração pública em função dessas duas portas que se abrem. Hoje o Blumenau precisaria contar com essa participação, a participação de outras esferas de governo, para eventualmente fazer frente aos inúmeros problemas que temos aqui de grande ordem. E solução fácil para problema difícil quase não existe. Nós temos, eu falo da mobilidade urbana, eu acho que a solução do nosso trânsito hoje passa pela duplicação do sistema viário. Temos que ter viadutos, talvez metrôs de superfície, porque não se imagina aquele metrô convencional debaixo da terra em função da elevação do nível do Rio Itagê-Açu. Nós precisaríamos alargamento do nosso sistema viário. Isso tudo implica em um custo muito elevado, principalmente aquele inerente à desapropriação de terrenos ou até de edificações para fazermos um sistema viário bem mais plausível em relação ao crescimento da população de Carlos hoje em Blumenau, que durante uma administração de quatro anos, a população de veículos cresce em torno de 60 mil novos veículos. Se contarmos que as novas autoescolas dão, em média, 1.400 novas habilitações por mês, em 48 meses chegaríamos a uma população de motos ou carros de 60 mil novos veículos. Se contarmos outros grandes problemas que teríamos em Blumenau, como o problema da segurança, que eu sei não é obrigação da esfera municipal prover a população de segurança. Isso é obra, obrigação do governo do Estado. Polícia militar e polícia civil são órgãos do governo do Estado. Mas a insegurança aqui em Blumenau é uma verdade. Nós nunca vivenciamos esse fato como estamos vivendo hoje. E temos outros problemas maiores, saúde, remuneração do servidor público. Na minha época eram 2 mil servidores. Hoje são 8 mil famílias que ali trabalham ou que se dedicam à causa pública e são funcionários municipais. E isso reclama, inclusive, defasagem salarial de tempos passados. Isso tudo se constitui em uma preocupação muito grande e eu acho que é muito difícil hoje, é muito mais difícil administrar Blumenau hoje do que era lá em 1983. Mas se o PMDB quiser, o senhor vai ser candidato? Alexandre, eu coloco meu nome à disposição do PMDB. Assim como eu sei que outras pessoas que hoje estão filiadas com o PMDB têm tanta disposição, tanto mérito, tanta capacidade para administrar Blumenau quanto eu. Então, o nosso nome está à disposição. A intenção é essa de que o partido saia fortalecido. É preferível ter vários nomes do que no Perú. Qual é a avaliação da administração do prefeito Napoleão Bernardes? Eu acho que o prefeito Napoleão tem uma dificuldade. É exatamente a dificuldade financeira. A dificuldade de arrecadação, hoje, muito baixa do município de Blumenau, diferentemente daquela que nós tínhamos no passado, muito recente, eu falo da minha época. Hoje nós perdemos, comparativamente àquela época, Alexandre, em torno de R$ 3,5 bilhões de arrecadação. Isso corresponde dizer o seguinte, que o orçamento do ano de 2015, ao invés de R$ 2,5 bilhões, ele deveria se chamar R$ 6 bilhões. Tamanha é a queda. É muito simples. Nós tínhamos um índice de retorno de ICM, que é exatamente 70% das nossas receitas municipais, provém de retorno de ICM. Era 13,82 dirigido em cima desse bolo, rateado para os 197 municípios na época. Hoje, em torno de quase 300. Mas hoje o nosso índice de retorno é 4, alguma coisa. Nós perdemos dois terços. Se o orçamento é R$ 2,5 bilhões, 70% desses R$ 2,5 bilhões se chamariam R$ 1,750 bilhões. Se nós perdemos dois terços, perdemos duas vezes R$ 1,750 bilhões, ou seja, R$ 3,5 bilhões. Por isso que eu digo R$ 2,5 bilhões o orçamento real esse ano. Com R$ 3,5 bilhões que nós perdemos, nós teríamos que ter um orçamento equivalente àquela época de R$ 6 bilhões. Se não fosse esse orçamento da prefeitura, e eu falo das dificuldades que o prefeito Napoleão tem em administrar o Numenau sem recursos, eu diria o seguinte, nós não teríamos condições de refazer o Numenau depois daquelas duas grandes engenças, de 83 e 84. Eu lembro que eu fui ao presidente da República, João Batista Figueiredo, era na época do regime militar, eu fiz um relato sucinto, muito rápido, do que tudo aquilo que tinha sido destruído, 1.300 casas de populares, 52 praças que foram levadas, 14 pontes, enfim, o Hospital Santo Antônio, 3 quilômetros de sistema de ar, que com o alargamento da cárde do rio, do rio Itagiaçu e dos ribeirões da Télia e do Garcia, aconteceram, nós tivemos que refazer, fazer o enfocamento. O presidente Figueiredo olhou para mim, depois de eu fazer um relato muito sucinto e rápido, de forma verbal, ele virou para mim e disse, olha, eu não tenho nada que ajudar o Numenau, vocês são nossos adversários políticos e está encerrada a audiência. Foi questão de um minuto a resposta dele. A gente votou e graças, naturalmente, a ajuda do Numenauense, a ajuda até que veio da Alemanha e da solidariedade do Brasil inteiro, e com o braço forte do Numenauense irmanando com a administração pública, nós revisemos o Numenau durante duas vezes, fora o refazer o Numenau depois de cada enxurrada e tal. Se hoje acontecesse isso, o prefeito Napoleão não teria recursos para fazer aquilo que nós fizemos lá em 1983 e 1984? Recentemente nós tivemos uma tragédia grande e o Numenau se recuperou, tem muita pendência, ainda mais se recuperou, com aporte de recursos do governo federal. Mas eu lhe pergunto, um cidadão, Dauto, o prefeito analisa essa questão, o senhor sabe dessas dificuldades. O cidadão, Dauto, está satisfeito? O Numenauense? Eu escuto algumas reclamações, às vezes pela imprensa, e às vezes conversando pessoalmente. É alguma coisa assim que o cidadão esperava que acontecesse e na verdade não aconteceu. Agora, eu sempre, eu não faço a defesa e também não teço críticas porque eu não conheço a realidade exata, hoje, da administração pública de Numenau. Mas eu acho o seguinte, que ninguém deixa de fazer, Alexandre, por maldade inferior. Qualquer pessoa que seja prefeito, ou seja governador, ou até presidente da república, ele só não faz quando não tem recursos. Então, eu acho que pode ter gente satisfeita. Alguma coisa deixou de ser feita, alguma coisa que se ansiava que fosse feita, acabou no esquecimento, ou sendo protelada, ou sendo prometida ainda hoje, e não foi concluída. Mas, que tem satisfação, tem. Várias pessoas fizeram esse registro. E eu faço, de vez em quando, até essa colocação. Ninguém deixa de fazer por maldade. Deixa de fazer porque não tem recurso. O que você faria diferente, assim, um exemplo? Eu teria só uma saída, Alexandre. Logicamente, teríamos que ter um projeto em Numenau que fizesse uma remetida dessa Numenau para um passado que é muito recente, promover o desenvolvimento econômico para, eventualmente, daqui a 10, 15, 20 anos, Numenau a ser o que era, tivesse um orçamento diferenciado em relação a mais de 5 mil municípios brasileiros, contínuos, em épocas passadas, e fazer com que a comunidade dentro da Prefeitura de Blumenau vivenciasse a realidade que nós viveríamos como administrador público. Até porque era a única maneira da gente se sustentar na condição do prefeito de Blumenau. Hoje, eu vejo uma coisa muito difícil, até porque a população, ela não... Eu faço um comparativo, eu faço uma volta ligeirinha, em 1983, o Projeto Nova Blumenau, que foi responsável, que foi a nossa meta, o nosso planejamento para refazer Blumenau, nós chamamos a comunidade, a comunidade assumiu a reconstrução de Blumenau e a Prefeitura, em muitas oportunidades, em muitas das 10 comissões que se constituíam o Projeto Nova Blumenau, dava apenas apoio logístico, como o refazer das casas de populares, como refazer praças, dividimos as praças para toda a comunidade de Blumenau e, quando ninguém mais tinha como assumir uma praça, as bandeirantes, os escoteiros assumiram a Praça do Sinimó, que é outra praça lá na Rua Bahia, se não me engano, até os escoteiros e as bandeirantes assumiram uma praça. Então, nós contamos com a participação da comunidade do Menomeste de forma decisiva em 1983. E eu acho, mais do que nunca, deveríamos formar comissões nas diversas áreas de ação da administração pública, fazer com que a comunidade participasse e sentisse o quanto é difícil hoje governar Blumenau. Isso até, de certa forma, me assusta, dizendo o seguinte, possibilidade de ser candidato a prefeito. Eu teria medo de que eu não tivesse condições de responder de forma positiva aos anseios da comunidade Blumenau diante das dificuldades que hoje Blumenau enfrenta. Como essa conversa, você falou sobre que isso teve mágoa na política, que acabou saindo do PMDB. O que aconteceu? Quais foram as mágoas da política? Alexandre, sei pobre, sei mais pobre do que o AD3. Vai ter perdido, pode ser uma virtude. E o que ocorreu é que todo mundo espalharam em Blumenau de que eu tinha hotéis, aliás, uma rede de hotéis lá pelo Nordeste brasileiro. Teve gente que saiu daqui, ficou 30 dias no Nordeste, estava escolhendo registros de imóveis de várias cidades, de vários estados, procurando alguma coisa que tivesse meu nome em nome de terceiros. Isso, de certa forma, machucou. E eu fiz um propósito comigo e eu não queria mais participar da vida pública. Fiquei da política, e fiquei praticamente oito anos. Fui ser operário braçal para poder sustentar a família, toquei em molaria na Rua Primeiro de Janeiro, aqueles que ainda morrem lá sabem do que vivenciaram comigo aqueles dias todos que eu fiquei aqui durante quatro anos. E eu fiz um propósito de não participar mais da política. Mas depois ele voltou para outros partidos. Como é que foi essa trajetória? Voltei porque deu uma vontade louca de voltar e participei. Mas aí já tinha saído do PMDB. E recebi convites para participar do antigo IPR. Tive uma participação, mas também abandonei a causa e estava sem partido. Pelo menos nos últimos dois anos ou três anos eu estava sem partido. Perfeito. Eu vou tocar num assunto delicado, mas é importante até para esclarecer. durante a operação Tapete Negro só foi investigado pela força-tarefa que teve aqui por uma suposta ajuda, um pedido de dinheiro para um candidato. O que houve disso? Foi com relação ao Robinho? Foi exatamente. Foi o seguinte, o João Vale, candidato a vereador, chegou para mim e pediu uma ajuda para o Robinho, muito amigo dele. Mas queria sim que eu indicasse as pessoas que ele poderia eventualmente contratar. E eu disse, olha, eu não tenho essa condição mas indiquei algumas pessoas não para eventualmente trabalharem sobre remuneração para o candidato a vereador Robinho. E isso foi, constou de uma conversa entre um assessor do Robinho e o candidato a vereador João Vale, que era de um outro partido que não do Robinho. Isso ficou meio, meio assim, e me chamaram para dar um depoimento se eventualmente eu sabia que o Robinho tinha pago algum valor para essas pessoas que eu havia indicado, três pessoas que eu indiquei para ele por telefone que eles tinham o nome das pessoas. Eu fui lá e disse, olha, eu indiquei as pessoas mas não sabia se tinha sido pago ou não. E eu acho que não foi pago. E ficou na investigação. Só ficou nisso. Não houve denúncia formal com relação a isso. O seu PMDB, o seu PMDB, o senhor falou até do Figueiredo, era que fazia uma contrapartida com relação ao governo militar. E hoje o PMDB? Qual é a diferença daquele tempo para cá? Mudou muito, né? Como o PMDB era adversário de um único partido da Arena, depois um único adversário político era o PDS, eu acho que mudou muito. ser PMDBista naquela época, o MDBista no seu início era uma verdadeira religião. E até sinto o seguinte, Alexandre, aquele que foi um dia PMDB sempre ficou, por mais que ele tenha abandonado o partido ou ido para um outro partido, sempre ficou aquele sentimento de MDB e de PMDB no interior de cada um de nós que eventualmente migramos para outra agremiação política partidária. Eu acho que existe muita diferença. As distâncias são grandes. Aquilo era quase que uma profissão de fé existia mais ideal, eu sinto assim que era mais ideal, existia um objetivo que era exatamente a restauração da democracia no país. Eu lembro que participei muito da política estudantil e quando eu cheguei ao PMDB, eu fui duas vezes presidente do ambiente, o menor dos estudantes, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito lá da Federal, que eu fiz o curso em Florianópolis, e fui presidente do diretório central dos estudantes. Eu acho que aquilo era uma briga, era uma luta, era um estraçalhar diário de manifestações, de passeatas, de greves, e eu vivia muito com dopes. E quando eu saí da política estudantil, eu ingressei no PMDB. Então, eu ingressei com aquele sentimento, com aquele ideal, que presidia todos nós que participávamos da política estudantil. E eu encontrei exatamente no PMDB um pouco desse muito que nós praticávamos na política estudantil. hoje eu sinto de que isso já mudou muito. Parece que houve um distanciamento da coisa, e hoje funciona como partido político mais no sentido de objetivar, alcançar o poder, e sempre que outros partidos de outras siglas. Ele incomoda esse PMDB de Brasília, de Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Cadeiros? Não, porque eu acho que nós deveríamos nos concentrar mais no nosso caseiro aqui, em termos de Brunenau. Eu sei que o PMDB de Brunenau, que foi o único município brasileiro que conseguiu eleger em toda a história política do Brasil, o único partido político, o PMDB de Brunenau, conseguiu eleger dois senadores da República, porque o terceiro era de Ori, pelo PMDB. Não tinha município no Brasil que tivesse dois senadores do PMDB. Nem em São Paulo, tinha um de Campinas, outro da capital e tal. Nós elegíamos dois ou três deputados federais, elegíamos três deputados estatuais, às vezes quatro, elegíamos, eu fui o quarto prefeito consecutivo do PMDB, elegíamos a maioria na Câmara de Vereadores. Hoje, o PMDB de Brunenau, nas duas últimas legislaturas, elegeu um vereador somente. E na última campanha não apresentou candidato a deputado estadual, não apresentou candidato a deputado federal, e tem ido muito na divice dos demais partidos. Eu acho que existe assim uma vontade muito grande, eu senti isso do doutor Renato de Melutiana, na pessoa do atual presidente da França, até no diretório estadual, de que o PMDB de Brunenau passasse a ter uma desenvoltura um pouquinho melhor do que aquela dos últimos tempos. E me parece que esse sentimento está presidindo todos aqueles que administram o PMDB de Brunenau hoje. Perfeito, o senhor sabe muito melhor que eu que nesse período pré-eleição, pré-definição, sempre acontece essa situação. Por exemplo, eu tenho ouvido falar agora o PMDB vai ter candidato, tenho ouvido falar o PSD tem candidato, agora o PSB, o PSDB naturalmente com o Napoleão, mas o que a gente sempre vê é que lá na frente se acomodam as melancias e se ajeitam. O senhor lá no PMDB, o senhor não é um filiado qualquer, apesar de ter entrado agora, o senhor, o senhor nome tem um peso e tem uma relevância. O senhor vai brigar para que, mesmo que não seja o senhor, que o PMDB tenha candidatura própria realmente? E como é que fica essa parceria? E lembrando que hoje o PMDB está com o prefeito Napoleão, faz parte da base, mas aos 48, segundo tempo, na última eleição, trocou de lado e foi ser vice do adversário de Ancuma. Alexandre, eu tenho exatamente a minha postura de filiado do PMDB. Eu sei exatamente qual será o meu procedimento. Eu não vou de forma nenhuma assim, me arvorar no direito de posicionar qualquer força, qualquer empurrão que eventualmente eu possa oferecer em direção a qualquer posição do PMDB. O PMDB renova o seu quadro diretivo em outubro. Eu não posso votar e nem ser votado porque eu teria que ter seis meses de filiação partidária para exatamente participar dessa chapa. Eu vou respeitar a decisão do partido. Eu entrei como um grande filiado, assim, como um simples filiado. Mas tem um peso, a sua opinião tem um peso. Logicamente que eu acho que se o PMDB, para se fortalecer, time que não disputa campeonato, percorcido. Então eu acho que o PMDB, se tiver um candidato a prefeito, logicamente que ele vai ter condições de talvez eleger mais de um vereador porque quando o candidato tem condições de dar uma puxada boa, ele ajuda na nominata da proporcional para se eleger mais de um, como o PMDB tem eleito nas duas últimas legislaturas. Mas eu gostaria de ser, assim, bastante disciplinado. Eu não gostaria, assim, de provocar nenhuma cisão, de nenhum empurrão no PMDB do Permanal para ele tomar um novo rumo ditado por uma orientação mínima. Há alguma possibilidade de você ser candidato a vereador? Não. Nenhum. Nenhum. Não vai ser. Candidato a vereador não vai ser. Eu descarto duas posições. Jamais serei candidato a vereador, até porque, Alexandre, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca disse isso de público. Eu tenho consciência que impureza dá uma cantidinha. Em 1982, se eu fosse candidato a vereador, eu tenho certeza, certeza, que eu não me elegeria vereador. Fui eleito e prefeito. Não é não. É uma eleição muito difícil, ela é muito personal e não se disputa contra dois, três, quatro, cinco candidatos, se disputa contra quatrocentos. E, às vezes, vai se pedir um voto para alguém que o irmão, o tio, o parente, a esposa, enfim, o filho é candidato. Então, eu tenho o maior respeito para aquele que enfrenta uma eleição de candidato a vereador. Agora, eu jamais seria. E também não seria mais candidato a vice-prefeito. Se o PMDB entender que eu teria condições ou somaria sendo candidato a prefeito, eu até estudaria essa possibilidade. Eu até pararia para dar uma consultada junto às pessoas mais próximas para ver se deveria ir ou não. Agora, para outro lugar. Além do seu nome, o PMDB forçou dois nomes de peso na cidade, que é o reitor João Matel, que ainda está definindo o caminho, mas ele está afiliado hoje, e o vice-prefeito Jovem Cardoso Neto, que tem uma trajetória bastante polêmica, mas também é uma pessoa que trabalha muito em busca do projeto político dele. Como é que o senhor se dá com essas duas pessoas e como é que o senhor vê essas duas pessoas também dentro do PMDB? Me dói, com o Jovênio eu já tive a preocupação de conversar sobre isso, assim como eu conversei com o presidente Paulo França, e com o reitor João Natel, eu gostaria até de conversar sobre isso, eu pelo menos tranquilizaria ele se houver alguma intenção dele, ou pelo menos um sonho em ser candidato pelo PMDB, que eu não seria obstáculo nenhum, bem ao contrário. Eu fui para o PMDB para somar e não para dividir. Isso eu gostaria de falar diretamente ao reitor João Natel, assim como eu falei para o Jovênio, falei inclusive para o presidente do PMDB do Bernal, que não seria outra intenção que não a de somar e não a de dividir. O que algumas pessoas falam é que o PMDB, você falou que vai ter eleição do diretor municipal agora em outubro, que o PMDB há muito tempo está com o mesmo grupo político com o secretário Paulo França liderando e às vezes alternando com o César Botelho. O senhor acha que o PMDB precisa se renovar? O senhor acha que vai ter chapa? Como é que o senhor avalia? Existe necessidade de alternância? Como é que o senhor avalia? Eu vejo duas diferentes. Uma de se renovar e a renovação é saudável. E outra de se buscar exatamente aquelas pessoas que são o PMDB, que são PMDBistas e o PMDB é o partido que mais filiados tem na cidade do Bernal, trazê-los novamente para a frente de batalha, para a frente de uma campanha para se fazer governo ou para se eleger alguém para a Prefeitura de Pernal, para a Câmara Estadual, para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa do Estado, enfim, da parcela de contribuição para se ganhar o governo do Estado de Santa Catarina em 2018. Eu acho que essas duas frentes têm que ser uma verdade. Tanto a renovação quanto trazer de volta aquelas pessoas que hoje estão de braços cruzados ou que estão um pouco desanimadas em relação ao processo por algum motivo se afastar das lides partidárias. E eu acho que isso é possível. Pois é, eu ia lhe perguntar, o senhor apesar de ter entrado recentemente, o senhor conhece as pessoas, todas que estão ali de todos os lados. O senhor acha que é possível? É possível. O senhor vai trabalhar nesse sentido? Eu vou trabalhar principalmente nesse sentido de buscar aquelas pessoas mais antigas que juntamente comigo pretenciam o PMDB na época que hoje estão um pouco paradas, um pouco afastadas do convívio político-partidário e novamente elas viriam para a cena e naturalmente respaldariam as ações do partido. Prefeito, estamos encaminhando para os finalmentes aqui do primeiro programa. Eu queria fazer um pinga-fogo, três avaliações do senhor, curto e grosso. Governo Dilma, que o PMDB é vice, como é que o senhor avalia o governo Dilma? Olha, eu sempre pensei diferente. Acho que o impeachment não seria a solução porque nós passaríamos uma borracha, arriscaríamos a democracia que tanto se lutou para se restabelecê-la em termos de país. E ainda continuo achando que o impeachment não seria o correto porque nós daríamos um exemplo para o mundo de que a democracia permite todas as liberdades, menos a liberdade dela própria ser destruída. É o único senão que a democracia não dá liberdade para alguém. Então, me parece que o impeachment não seria o processo. Agora, acho difícil, difícil, difícil nós retornarmos a uma normalidade. com toda a corrupção que a imprensa tem estampado ao longo dos dias, eu vejo como a grande dificuldade enfrentada hoje pelo governo é a instabilidade econômica. O número de demissões que estão acontecendo... Mas a política também influencia diretamente nessa situação? Eu acredito que sim, mas eu acho que qualquer outra pessoa que eventualmente assumisse o governo em data de hoje, ele dificilmente teria condições de fazer um retorno ao passado. E eu sou um dos mais pessimistas em relação a um restabelecimento daquilo que era a economia brasileira, a questão de meses atrás, eu não diria nem de um ano. Eu acho que isso ainda duraria três ou quatro anos até nós restabelecermos aquele patamar que nós tínhamos alcançado a questão de um ano atrás. Governador Raimundo Colombo, muitos dizem que o governador privilegia outras regiões mas esqueceu de Blumenau. O que o senhor diz? O único senão que eventualmente eu faria ao governador seria o seguinte, uma pensãozinha maior para o Blumenau, principalmente no aspecto de segurança. Eu acompanhei pela impressa recentemente que ele mandou um helicóptero para lá. Nós, em 1983, tínhamos dificuldade de ter acesso ao hospital em São Isabel ou em Santa Catarina porque ali não tínhamos nenhum ponto de desembarque de uma aeronave de um helicóptero, heliporto, heliponto. E eu escutei recentemente com um helicóptero desse. Aliás, em 1983, quando o prefeito, logo depois dos enxetes, o hospital Santa Isabel não tinha terreno. Nós, em conversação com a irmã responsável pelo Colégio Sagrado Família, ela cedeu um espaço no terreno do Sagrado Família e nós fizemos um heliponto ali para pousar a aeronave para o hospital Santa Isabel. Então, mas desde aquela época nós reivindicamos um helicóptero para nós aqui, dificuldades enfrentadas na BR-470. Ou então, hoje, se eventualmente acontecer um acidente, vamos precisar, na zona norte do município de Blumenau, se for de seis horas da tarde, até uma ambulância chegar lá e voltar, duas horas, a pessoa talvez venha até a óbito em relação às dificuldades que é a locomoção hoje, principalmente no horário do bruxo na cidade de Blumenau. Então, eu acho o seguinte, um pouquinho, eu nem falo, eu não vou esquecer do helicóptero, mas vou dizer o seguinte, um pouquinho mais de efetivo militar, um pouquinho mais, tanto na polícia civil quanto na polícia militar, eu acho que nós coibiríamos essa insegurança que hoje nós estamos vivenciando em Blumenau. É algo tão, tão violento que eu recebi na imprensa ainda em data de hoje que duas pessoas no bairro da Itopalazinha foram executadas, assassinadas, a bala, uma pessoa me parece que recebeu oito tiros só no corpo e veio a obra. Então, eu acho que o governador, eu só faço apenas essa observação, nós estamos carentes de mais segurança em Blumenau e acho que isso o governo do estado está devendo exatamente a coisa que ele mais deve hoje em Blumenau exatamente nesse aspecto de segurança. Perfeito, o senhor já fez a sua avaliação no começo da nossa conversa, mas eu vou lhe pedir para encerrar, o senhor dá uma nota para a administração Napoleão Bernardes. Eu daria uma nota 7, até porque eu tenho respeito às opiniões das pessoas que acham que muita mais, alguma coisa que foi prometida não foi cumprida, talvez alguma coisa ainda venha a acontecer, mas pelo esforço, pelas dificuldades que ele vivencia no dia a dia, eu tenho certeza que essa nota corresponde a uma nota bem sincera de minha parte. Maravilha. Prefeito Dautos Reis, eu te agradeço muito a deferência, o senhor foi o primeiro entrevistado do Informe Blumenau entrevista, eu te agradeço muito, boa sorte, obrigado. Então, estamos aí, encerrando o primeiro programa com muito orgulho com o ex-prefeito Blumenau, Dautos Reis, a partir de agora, você já sabe, tem compromisso com a gente, toda segunda-feira o Informe Blumenau entrevista, sempre com uma personalidade da política da cidade e acompanhe também todas as notícias no informeblumenau.com. Um abraço, até a próxima. Tchau.